Quer comprar com anjo de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto, se você ficou afim os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala rapaziada, LINKER na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. Nesse vídeo eu venho trazer pra vocês a melhor formação em tática personalizada, na verdade a melhor instrução em tática personalizada, da formação mais bugada do FIFA 17, que é a 4-1-2-1, 2 opção 2, que são com 2 atacantes, 2 MC, 1 volante. Essa formação surgiu basicamente lá no FIFA 17 como uma formação muito meta. No decorrer dos Fifas ela deixou de ser utilizada, porém nesse FIFA, cara, ela tá bem efetiva e eu quero mostrar pra vocês, pra que você teste essa formação e adeque a sua gameplay, tá? Veja se por acaso realmente faz sentido pra você jogar nessa formação. Coloca ela, vai moldando as instruções de acordo do jeito que você gosta realmente de jogar e vê se vai funcionar, tá rapaziada? Se por acaso funcionar bem com você, utiliza ela. Eu indico bastante que vocês usem, afinal de contas a formação com 2 atacantes aqui dentro do FIFA 20 tá sendo bem efetiva. Normalmente a formação com 2 atacantes é a 4-4-2, a 4-2-2-2, são formações bem ofensivas, que você tem um poder ofensivo bem legal, porém defensivamente, pelo menos pra mim, fica um pouco exposto, tá? E essa formação, cara, tem diferença, tem esse diferencial, né? Você vai atacar muito bem com 2 atacantes, você vai ter uma linha defensiva bem consistente também. Pra você que não sabe que formação é, rapaziada, é essa formação aqui, ó, 4-2-1-2, você vai ter 2 zagueiros, 2 laterais, você vai ter 1 volantão realmente, 2 MCs, 1 meio armador e 2 atacantes. E aí você pode colocar, por exemplo, é um atacante mais rápido, 1 mais troncudão, se por acaso você for um cara que gosta de jogar mais ofensivo, você pode colocar 2 atacantes mais velozes também, tá? A opção realmente é de vocês, cara. Normalmente um volante tem que ser o volante bem marcador mesmo, aquele cara que arranca toco, tá ligado? Aqui no Goiás, o atacante, o volante arranca toco, ele chega assim e mete a bicuda no cara. Tem que ser aquele marcador exímio. E os 2 MCs pode ser um que ataca um pouquinho melhor, mas o outro é legal ter um pouquinho de noção de defesa, tá, rapaziada? Pra que vocês vejam que a gente vai jogar com 3 jogadores aqui na meiuca, que tem uma contenção um pouco maior, que tem uma noção de defesa um pouco maior, tá? Então chegamos aqui à tática personalizada, rapaziada. Aqui, rapaziada, o legal é você jogar na pressão do erro adversário. Porém, teve essa última atualização, aí aí nerfou. Então se por acaso você tiver um time bem legal, que tem 85 ou mais de estamina, vocês podem jogar desse jeito. Se por acaso a estamina dos seus jogadores não forem tão alta, recomendo que você jogue no equilibrado e use a pressão de vez em quando. Aí você pode fazer ali uma variação, tá, rapaziada? De usar equilibrado, utilizando também a pressão pra que você saiba ali os momentos de dosar a pressão pra que o seu time não morra, né? Não canse demais antes da hora. Aqui na amplitude, rapaziada, vocês vão deixar 4. Por que vocês vão deixar 4? Esse time, ele não tem ponta. Então como o time não tem ponta, vocês têm que deixar o time um pouco mais compacto, tá? Porque realmente vocês não vão ter aqueles jogadores pra marcar ali pelas beiradas. Então você deixa mais compacto pro seu time realmente fazer a marcação mais legal. Aqui na profundidade, vocês vão deixar padrão, tá, rapaziada? 5 barras. Aqui no estilo ofensivo, cara, vocês vão utilizar os lançamentos. Por que? Você tem 3, 4, na verdade, né? 4 jogadores no meio. Você tem um volante, 2 meio canto, 2 MC e 1 meio. Então, cara, os seus atacantes sempre vão estar ali mais ou menos na defesa. Você utilizando os lançamentos, você quase sempre vai conseguir pegar esses jogadores de mano a mano com os zagueiros, tá, rapaziada? Então vocês vão utilizar os lançamentos. A amplitude, vocês vão utilizar aqui 6 barrinhas, tá, rapaziada? Vem aqui já de padrão 5. Vocês vão utilizar, então, 6 barrinhas. Jogadores na área, é uma parada bem pessoal. Eu não gosto de deixar muitos jogadores dentro da área, porque eu levo muito contra-ataque. Então, normalmente, eu deixo aqui no máximo 4, pra irem realmente no máximo 2 jogadores. Se você deixar 5, já vão 3, e aí a chance de você tomar contra-ataque é um pouco maior. Então, deixo realmente dessa forma, tá, rapaziada? 4 jogadores na área, pra mim, tá legal. Escanteio e faltas é uma parada muito pessoal. Eu sempre deixo 1, porque eu não faço gol de falta, de bola ensaiada, né? De jogada ensaiada, muito menos bate escanteio dentro da área, tá, rapaziada? Mesmo deixando escanteio 1, normalmente só tá ficando 2 jogadores ali atrás da linha do meu campo. Então, acaba levando muita pressão quando eu saio jogando errado, tá? Então, praticamente sempre eu saio tocando ali e tudo mais, tento tocar a bola realmente, porque escanteio parece mais uma arma contra você do que ao seu favor. Então, esses dois aqui, o escanteio e as faltas, é algo bem pessoal, tá, cara? Partindo, então, agora pro esquema, rapaziada, pras instruções. Nos laterais, sempre é ficar na defesa, tá, rapaziada? Não tem como você colocar um lateral que não fica na defesa. Você vai tomar só contra-ataque, você vai levar só a bola nas costas. Mesmo deixando ficar na defesa, né, às vezes eles saem por conta própria, vontade própria, e já dá ruim. Já no volantão aqui, rapaziada, vocês vão colocar interceptar a passe, ficar na defesa e cobrir o centro, tá? Então, você vai colocar interceptar a passe, ficar na defesa e cobrir o centro. Nos dois MCs aqui, rapaziada, aqui tá o Pogo e o Lucas Moura, né, meramente ilustrativo pra vocês. Vocês vão colocar ficar na defesa e vão colocar cobrir o centro, tá? Nos dois. Nos dois, então, o MC aqui, você vai colocar ficar na defesa e cobrir o centro. No meio armador, cara, vocês vão colocar aqui voltar pra defender, tá? E aí você vai fazer a linha. Com os quatro zagueiros, você vai ter um volante, dois MCs e um mate ajudando na marcação. E os dois atacantes vão ficar lá pra meter o gol, aí. Você vai atacar ali, é, legal e vai ter uma consistência defensiva legal também. Então, essa formação, diferentemente ali da 4-4-2 ou da 4-2-2-2, você vai ter uma linha defensiva um pouco maior, né, rapaziada? Você vai ter quatro jogadores, pelo menos, tumultuando ali o meu campo. Na outra formação de dois atacantes, você vai ter realmente só os dois MCs ou os dois volantes, dependente de qual você escolha. Em um dos seus atacantes, rapaziada, se por acaso você tiver um atacante que tem pouca estamina, você pode deixê-lo normal. Se por acaso você tiver dois atacantes que tem muita estamina, você pode optar pra colocar voltar pra defender, tá? Nos dois. Você pode colocar nos dois voltar pra defender. Caso você seja uma pessoa que tem muita dificuldade pra defender, você pode colocar nos dois voltar pra defender. Em um deles, você vai colocar chegar por trás e ir pras pontas, tá? E no outro, você vai colocar equilibrado. E se você quiser voltar pra defender, pode colocar voltar pra defender. E aí, como um deles vai pras pontas, o outro você pode colocar falso 9, ou pode deixar realmente chegar por trás somente, ou normalzão, tá? A escolha realmente é de vocês aqui no segundo atacante. Mas num atacante que tem mais velocidade, num atacante que tem mais drible, vocês vão colocar, então, ir pras pontas, chegar por trás e voltar pra defender, que é um cara que tem mais velocidade. É um jogador também que vai conseguir te dar uma assistência um pouco maior, tá, rapaziada? Se você conseguir defender bem com esses quatro jogadores aqui do Meiuca, vocês podem colocar, por exemplo, os dois atacantes pra ficar no ataque. Ficar no ataque e chegar por trás em um, ficar no ataque e ir pras pontas no outro, vai dar legal também, tá? Então, testa essa formação, rapaziada. Vê se se adapta, vai adaptando ao seu estilo de jogo. É uma formação de toque de bola, tá? Não é uma formação de correria, porque você não tem pontas, então, você não vai ter aquela jogada de desafogar pra virar lá na ponta, pro cara correr, chegar na linha de fundo, tocar pra trás. É uma formação pra você que gosta de tocar a bola, pra você que gosta de manter a posse de bola, pra você que sabe tocar ali rapidinho e entrar por dentro da defesa, né? Entrar no meio dos zagueiros. Então, basicamente, essa formação é pra quem joga desse estilo, velho. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não esquece também de nos seguir nas redes sociais. Tamo junto, aquele abraço, isso é nóis e eu fui.